Essa é a parte 2 dos 5 encontros alienígenas mais famosos da história. Começou? Fala verdadeiros, tudo ok? Sempre tem sido um assunto muito controverso e isso não temos dúvidas. E embora os cientistas tenham certeza de que não estamos sozinhos no universo, eles ainda não foram capazes de provar nada. Alguns dos estudos que estão realizando para obter evidências de vida interestelar incluem o telescópio localizado no deserto da Atacama e no Chile para buscar imagens de exoplanetas ou de explorador de asteroides próximo à Terra, chamado N.A. Mas o que pretendemos encontrar nos extraterrestres? Os filmes acionaram a imaginação coletiva ao colocar rostos e corpos em seres de outros planetas. Mas de acordo com os cientistas da Universidade de Oxford, os alienígenas podem ter muitos pontos em comum com os humanos falando fisicamente. Quer dizer, mas se eles gostariam de olhar a Terra, é mais uma ideia de Hollywood do que uma realidade. E já que falamos de Hollywood, já que eu toquei nesse assunto sobre Hollywood, não esqueçamos que até as telonas apoiam a ideia de que nossos vizinhos se parecem conosco. Quem vos fala é Rick e esse é o canal Verdadeiramente. Se você não é inscrito, sempre peço a sua inscrição. Então, inscreva-se e deixe o like. É de grátis. É de graça. Não paga nada. Vai estar me ajudando bastante. Já está ótimo. Hoje trago a parte 2 dos 5 encontros alienígenas mais famosos da história. Vamos para o vídeo? Então, seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal Verdadeiramente. Em dezembro de 1980, membros da Força Aérea dos Estados Unidos, estacionados em várias bases britânicas, relataram ter visto luzes estranhas sobre a floresta Hendrash, cerca de 160 quilômetros a nordeste de Londres, Inglaterra. Um lenhador que foi à floresta para investigar afirmou ter descoberto uma nave espacial lá. No dia seguinte, outras pessoas confirmaram que as árvores próximas danificaram e tiveram um nível de radiação mais alto do que o normal. Por sua vez, o tenente-colonel Charles Alton gravou suas observações em fita enquanto observava as luzes. E isso não pode ser considerado uma prova definitiva. Os especialistas consideram que seja mais evidente do que os próprios eventos. No entanto, o Ministério da Defesa, que monitorava relatos de incidentes com OVNIs até o início dos anos 2000, não encontrou uma ameaça confiável para o país e desistiu da investigação. Sim, sei bem como é isso aí. Como aconteceu em Roswell, a Hendrash Forest começou a cultivar o turismo OVNI e até criou uma trilha que passava pelos visitantes, no final da qual construiu o modelo de uma nave espacial que supostamente caiu ali na década de 1980. 2. Bélgica entre 1989 e 1990 No final de novembro de 1989, cidadãos belgas relataram ter visto um grande OVNI triangular pairando no céu. Mas além dessas comunicações, nenhuma evidência de existência de qualquer disco voador foi encontrada. Meses depois, em março de 1990, relatos de avistamentos de múltiplos objetos foram confirmados por duas estações militares de radar terrestre. Assim, dois caças F-16 foram investigar essas anomalias. Embora os pilotos não conseguiam ver nada, conseguiram travar seus alvos com o radar. No entanto, os OVNIs se moveram tão rápido que, eventualmente, os pilotos os perderam de vista. Estima-se que 13.500 pessoas testemunharam o incidente, tornando um dos avistamentos de OVNIs mais populares da Era Moderna. A Força Aérea Belga falhou em dar explicação lógica para o acontecimento. Sim, sei bem como é também. Mas eles reconheceram que um fenômeno desconhecido havia ocorrido no ar. Assim, eles contataram sua contraparte britânica para investigar mais. Depois de determinarem que o incidente não era hostil nem agressivo, eles, então, interromperam a investigação. Sim, eles interromperam as investigações para domínio público. Mas as investigações sigilosas e secretas com certeza que continuaram. Óbvio. 3. Luzes sobre a New Jersey Turnipic Ano 2001 Em 14 de julho de 2001, os motoristas da New Jersey olhavam, boquiaberto, para o céu. Por cerca de 15 minutos, logo após a meia-noite, luzes laranjas e amarelas apareceram em forma de V sob Arthur Hill Waterway, entre State Island, Nova York e Carter, Nova Jersey. O tenente Daniel Tarrant, do departamento de polícia de Carter, foi uma das testemunhas oculares, assim como outros residentes da área metropolitana de Trongsnex Bridge, em Longland, Fort Lee, New Jersey, perto da ponte George Washington. Mas os controladores de tráfego aéreo negaram que qualquer civil, aeronave militar ou voos espaciais pudesse ter causado as luzes misteriosas. Mas o grupo New York Stream Penomena Investigatórios afirmou ter recebido dados de radar da FAA Força Aérea Americana, que afirmaram os avistamentos de OVNIs naquela noite. 4. O encontro, os navites de 2004 Em novembro de 2004, o U.S. Princeton, assim como um grupo de porta-aviões U.S. Mitzzer, detectou por radar a presença de uma nave desconhecida, a pouco quilômetro da costa da Califórnia, em San Diego. A tripulação vinha rastreando objetos que acabaram sobrevoando o Pacífico por vários dias. Quando dois caças F4-18F do porta-aviões chegaram ao local, o que a princípio parecia apenas água agitada se transformou em uma sombra oval abaixo da superfície. Momento depois, um objeto branco apareceu acima da água. Não tinha marcações visíveis para indicar a presença de motor, asas ou janelas, e monitores infravermelhos não revelaram que ele tinha escapamento. Vários aviões de caça tentaram interceptar a nave, mas ela acelerou e em milésimo de segundo apareceu no radar a quilômetro de distância. Curiosamente, ele estava se movendo três vezes a velocidade do som e mais do que o dobro da velocidade dos aviões de caça. O voo ao 4-4-6 estava se preparando para voar do Aeroporto Nacional Oare de Chicago para a Carolina do Norte quando o funcionário do avião viu algo estranho. Quem estava na pista viu uma nave metálica cinza e escura pairando sobre o portão C-17. Naquele dia, 7 de novembro de 2006, um total de 12 funcionários desse avião e várias outras testemunhas que estavam do lado de fora do aeroporto, viu novamente uma nave em forma de disco voador por volta das 2 horas da tarde. Testemunhas relataram que a nave parou por cerca de 5 minutos antes de disparar para cima. A notícia teve repercussão internacional, mas como a Força Aérea Americana não detectaram no radar, disseram que era um fenômeno climático e se recusaram a investigar. Pois é, a variar. Força Aérea Americana, parabéns, vocês são fantásticos. Bônus, vamos de bônus? São 5, mas vou trazer mais um para você. Vamos lá, 6! As Duas Luzes Brilhantes de Brecknell Em junho de 2013, dois discos brilhantes flutuando de um pub fora da cidade de Brecknell, em Berkshire, Reino Unido. Um homem de 42 anos chamado Steve Lambert foi quem tirou a foto. Por volta das 8 horas, ele tirou essa foto depois de ver os dois discos no céu. Ele afirmou que os discos apareceram por cerca de 5 segundos e estavam indo para o sudoeste mais rápido que o avião. Esse foi o segundo avistamento de OVNI em Brecknell naquele ano. Em fevereiro, um objeto misterioso foi avistado em Sand Lane. Sand Lane é um resort luxuoso e barbados, a 2 quilômetros onde essa foto foi tirada. Eu fico por aqui, família. Deixe nos comentários o que mais surpreendeu. Qual foi o caso do avistamento de OVNIs que mais deixou com a pulga atrás da orelha. Se não é inscrito, inscreva-se e faça parte da família. Deixe seu like, ative o sininho de notificações, que é claro, em todas. É de graça, não paga nada. Ela está me ajudando bastante. Vai ficar por dentro de todos os vídeos aqui no canal. Cada um mais interessante que o outro. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por ficar até aqui. Sinta-se abraçado. Sinta-se abraçada. E até o próximo vídeo. Tchau, família.